Vou puxar essa barba rapaz Olha só, olha só, olha só Olha o barbeiro que vai fazer Você vai cortar o cabelo E o corte da barba é gratuito, certo? Então é só parar, né? Bom, o cabelo depois eu corto Eu vou já preparar a barba, ele já vem já Olha o que ele vai fazer Ô, Mr. Cancan Mr. Cancan, rapidinho O rapaz tá com pressa, hein? Eu vou ali e já volto Boa tarde Tudo bem? Como vai você? Tá bom? Olha que figura Você faz o que eu canto e quando eu faço a barba Eu gosto de cantar, deixar o cliente tranquilo Tranquilo Ninguém canta ou o que você vai cantar? Tá bom Olha o que ele vai fazer Fica a vontade, viu? Olha só Sensacional Boa tarde Tudo bem com você? Parece uma prima dona Eu gosto de deixar o cliente tranquilo, tranquilo Tá bom? É... Ficaru lá Ficaru cá Ficaru cá Ficaru cá Ficaru Ficaru Você tem algum problema, né? Tem algum problema na cabeça? O que é? Ficaru 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 Na boa Certo? Ou você vai fazer a coisa direito Ou eu vou sair daqui agora Eu quero deixar você tranquilo Fazer sua barba com a música Tranquilo Se eu ficar nervoso aqui Não vai ficar legal a parada Certo, meu irmão? Cantar mais devagarzinho Então vamos lá Mais devagarzinho Ó, certo Eu vou pagar essa parada aqui, entendeu? Quero que você faça a coisa certa Para de cantar no meu ouvido Tá bom Tranquilo Põe sua cabecinha aqui Na boa Na boa Tranquilo Relax Relax Isso Relax Vai Você está muito bravo Ou você está muito bravo Eu quero dizer até o espectador Que essa navalha não tem o lado de corte ou eu vou cantar um pouquinho, fazer barbinha para relaxar o cliente eu gosto de cantar, tudo bem? ai que maravilha, muito engraçado sigaro, sigaro sigaro, sigaro, sigaro o que? sigaro lá, sigaro cá sigaro lá, sigaro cá, sigaro cá, sigaro cá a cara do cliente dá uma olhada sigaro, sigaro, sigaro cá, sigaro cá sigaro cá, sigaro cá, sigaro cá, sigaro lá sigaro lá, sigaro lá vou fazer o arboa cantando para relaxar o cliente ai que maravilha olha essa pegadinha, essa brincadeira, olha o que eles vão fazer olha o que o Marquinho vai fazer sabe o que é, que enguiçou o carro aqui, eu estou com o menino ele tem que ir para a escola agora você não podia abrir o porta-mala ali para mim pegar uma caixa de ferramentas olha o que ela vai ver quando abrir o porta-mala olha o que vão fazer com a mulher é só abrir o porta-mala, é só apertar lá que ele abre não minha senhora, não vai apertar o porta-mala não não aperta não minha senhora olha aí, olha aí o carro parou aí na avenida, empurrei para cá comendo, o menino tem que ir para a escola agora por favor para mim, pega a caixa de ferramentas no porta-mala eu mandei o menino pegar, mas não aguentou pegar é o maior peso é o maior peso, para comer, para brincar, jogar bola, você aguenta pega ela para mim, passa a bola só se ligar moleque, você só quer brincar que sacanagem, sacanagem vai lá, abre o porta-mala abre corre meu, corre meu, corre meu o tiozinho, tudo bom aí? o senhor está bom? vai lá, vai lá, vai lá o senhor entende de mecânica? ajuda ele aí nada, nada ajuda ele aí o carro morreu aí, não quer pegar mais, tem que levar o moleque para a escola ai, só tem maluco o senhor pegou uma caixa de ferramentas lá, por que você não pegou, rapaz? ah, porque estava mal peso molequinho folgado, né? o senhor pega a caixa de ferramentas para mim lá, é só abrir o porta-mala lá molequinho folgado, hein? cuidado, tio vai lá, vai lá, cadeira, tio cuidado, tio olha um susto olha um susto, esse com o cachorro cuidado, é pitbull não, não é é o cachorro, é o cachorro é o cachorro tá bem, é só apertar o botão lá, tá? o cara fica xarope mesmo, né? o cara fica... o impacto do susto é muito grande, pô o cara não espera que tenha um negócio desse lá dentro o que vai? o que vai? o que vai? o que vai? pega a caixa de ferramentas no porta-mala para mim lá, por favor é só apertar que está aberto lá, tá? aí você me dá a mão aí a caverinha não corria, tomou um pete vai lá, lá calma, calma, calma o tamanho da caverinha calma, calma eu tô com a mão destroncada, meu a caverinha aperta, aperta aí ai, sensacional essa pegadinha o que que é isso? calma, aí, olha é brincadeira, bicho brincadeira o caramba, mano calma, calma, calma ai, bem sacada, bem bolada, bem bolada parabéns é isso aí, vamos rir curtir, peguei na TV O cara vai lá ajudar, o cara vai lá ajudar, o cara vai lá ajudar, olha aí O cara vai batendo na caverinha, o cara vai batendo, vai batendo o Maquin, só desculpa, é brincadeira Brincadeira, não vai vir a brincadeira, vai tomar um bufete aí, vai tomar um bufete aí, vamos lá Zé de Almeida Olha essa pegadinha, olha essa pegadinha do garçom gripado, ele é muito folgado, o Maquin é muito folgado Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer Esse tempo muda né, é terrível né Olha o que ele faz do lado da comida do carro É louco, louco por que não? Porque você é um louco, louco por que rapaz? Porque é doido mano Mas fala, você fala que eu sou louco, mas não fala que quer Você acha que eu vou comer isso aqui? Hã? Você acha que eu vou comer isso aqui? O que você pediu? Olha só Eu pedi um PF O PF não tá aqui? É, você é porco rapaz Você pediu PF, atchim Você tá doido? Nossa senhora rapaz É muito cara de pau Quem é o gerente? Hã? Quem é o gerente? O gerente não tá, foi almoçar Eu vou almoçar fora porque aqui é uma porcaria O gerente almoça fora, realmente ele não almoça porcaria O que que foi rapaz? Opa, não perdi não, meu O que o que o que, Marquinhos? Quem que é trouxa? Você Quem que é trouxa? Ah bom, pensei que era outro Ah meu Deus, essa gripe não tá fácil Ela é muito boa É o tempo, né? O tempo mudou, né meu? Muito bom, ela é muito boa É muito bom É isso aí, vamos rir Curtir, peguei na TV Tá sensação Esse domingo vai pegar fogo Quero ver todo mundo rindo nesse domingo Parabéns Eu dou a limpadinha, eu dou a limpadinha Pera aí, vou servir, calma Calma, calma Já encarou, já encarou Vocês vão ver a pegadinha que vai ter daqui a pouco Vocês vão ver a pegadinha do entregador Vocês vão ver Vocês vão ver muito Pode ir Quero um pé muito folgado Então a gente pensa por causa Lá vai ele Lá vai ele Lá não, lá vai não Hã? Ela tá de sacanagem O que foi meu amigo? Vamos lá o PS aqui do amigo O espaço aí O espaço aí Cabô Que isso bicho Esse não foi, senhor Que isso? Ih, o cara ficou bravo, hein O cara ficou bravo, hein O pau vai comer aí O que é? Atchim! Que isso? Calma aí, pai! Que isso? Pera! 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 Atchim! Não, peguei do lado, peguei do lado aqui. Cara, o cara espiga na comida do cara. É muito fulgado. Pelo amor de Deus. Não, não. Só senta aí que essa mesa tá reservada já. Vai chegar o pessoal já já aqui. Ai, sensacional. Tem que escolher um lugar aqui agora também. Tá bom. Muda o canal lá pra mim. O da quem? O canal lá. Quem é? Quem é esse? Televisão. Televisão. Ele quer que o garçom mude o canal. Vou deixar lá quebrei. Atchim! Desculpa, amigo. Desculpa, amigo. Por favor, desculpa. Tô ruim, amigo. Tô ruim, amigo. Eu vou falar com o cara aí. Não, ó. Todo dia. Desculpa. Não, tudo bem. Desculpa. Vou me segurar agora, tá? Atchim! Olha que isso. O copo do cara. Olha o camarada como fica furioso. Pode pôr o suco. O seu deseja? O suco é na mesa. Mas esquerda o seu prefério. Na esquerda ou na direita. O freguês é que manda. Não. Apanha aqui, por favor. Tá bom. Atchim! Agora não deu. Agora não deu. Agora não deu. Agora não deu. Atchim! Sabe o que que é que eu tô começando hoje aqui, meu? E eu tô meio de perdida, hein? Tô gripado, campeão. Atchim! Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Hã? Que foi, amor? Ai, sacanagem. Não, não estirrei na salada. Eu fiz um plano na hora, senhor. Ai, que sacanagem. Eu coloquei... Hã? Eu tomei, mas não posso dizer... Você não fica gripada também? Ai, que sacanagem. Não, esse aqui é pra limpar a mesa só. Não é pra limpar prato. O do prato é o outro. Esse aqui é da mesa. Tá com catar é só a gente limpar aqui em volta. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Pera aí, espera. Deixa eu limpar aqui, ó. Deixa eu por aí. Ih, a mulher... Que isso? Que isso que ela fez? Oh, calma aí, ó. Oh, calma aí, ó. Ih, que ela ficou fúria. Jogou a salada nele, viu? Oh, calma aí, calma aí. A tua mesa é essa. Não tem nada que se meter lá, meu. Tá bom? Não, não, não vai... Não vai isso não, pô. Não vai isso não, pô. Não vai isso não, pô. Isso é coisa que passa, pô. Ah, dá licença. Ai. Ah, essa é boa. Oh. Passa uma descansadinha aqui? Olha o que ele vai fazer. Dá licença. Tá passando mal com a minha coxinha ontem. Tô tentando jogar isso pra fora e não sai de jeito nenhum. Olha o que ele vai fazer. Toma um chá de boldo. Como? Chá de boldo. Chá de boldo é bom, hein? Chá de boldo? Muito bom. E joga tudo pra fora? Se você tiver alguma coisa no estômago assim, é ótimo. Chá de boldo é bom mesmo. Eu tô precisando, tô com um estômago pesado. Preste bem atenção, hein? Tá. Que isso? Ai, moço, vai tomar um chá. Vai ter que ser rápido. Ai, tá chegando a rança. Ainda bem. Vou jogar pra lá. Só um minutinho. Vai me limitar pra lá. Faz sabor. Faz sabor. Vai me limitar pra lá. Não, já, já. Terminei, já. Quero explicar que nosso ator engoliu banana. É banana, viu? O duro agora. Eu tô sem dinheiro. O que eu vou colocar no estômago? Mas, como meu pai sempre falou. Eu tô, mas meu pai falou assim, um homem prevenido vale por dois. E eu, como sou prevenido... É banana, bicho, que tem ali. É banana, bicho. Olha ali, rapaz, pega um pouquinho aqui. Tá ligado? Eu como, mano. Que barbaridade. É banana que tem ali, viu? É banana. Que eu posso tomar um remédio pra... Banana amassada. De vômito? O que é isso? Ai, caramba, bicho. Uai, avisar o telespectador que tem banana amassada ali dentro. Como? A mulher não sabe. Eu tô passando mal. E onde é que tem uma farmácia aqui? Pior que melhorou. Eu tava precisando era disso. E aproveitar que tá quentinho. Quer saber de uma coisa? Acho que um homem prevenido vale por dois. Eu não vou perder esse daqui, não. Que isso, amor? Qual é? Crédito nojento. Eu tô comendo. Ó, meu. Crédito, meu pô. Como é que tá quentinho, ó. Que coisa nojenta aqui. Crédito, ó. Crédito, não? Sabe dizer onde é que tem uma farmácia aqui, mano? Ali, mano. Tem uma ali, mano. Bem ali em cima, mano. Tô comendo a coxinha ontem. Tô passando mal, cara. Dá licença aí. Ah. Que porra, gente? Que porra, hein, mano? Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Nossa, rapaz! Mas meu pai me ensinou uma coisa. Nunca desperdice nada. Que sacanagem com camarada, né? Que porra! Que porra! Tava, mas agora tá boa. Tá quentinho. Que porra, mano. Ué! Coisa boa, cara! Por que eu sou porco? Cê vomitou esse... Comendo, moço? Ué, mas veio de dentro de mim, é diferente, ué. Você é com tudo que vem dentro de você. Claro. Então você é com bosta, né, que vem dentro de você. Clica aí. Você é com bosta, então, que vem dentro de você. Não, bosta fede, daqui não fede. Ah, só tá, me deixa chupar. Não, daqui não fede. Ô, calma aí, meu irmão. Deixa eu pegar pela mão da minha bolsa ali, rapaz. Deixa eu pegar a minha bolsa ali, não, não joga não. Tem coisa de quebrar aí, por favor. Não, não joga não. Não faz isso não, meu irmão. Tem coisa de quebrar, mano. Tá bom, eu vou embora, tá bom. Ficou bravo mesmo, hein. Solta pra fora, mano. Solta pra fora, ele vai soltar, bicho. Lá dentro não dá mais mesmo não, fião. Lá dentro já é. Isso, solta mesmo pra ele. Não, eu comi uma coxinha onde fez uma... Olha a cara do camarada do lado. Olha a cara do pedestre. Ah, rapaz. Você tá aí, desculpa aí. Yes, I got it.